E o Tribunal Open de Tênis continua só nessa quinta-feira, mas até lá a gente continua mostrando pra você um pouco mais sobre esse esporte. Hoje o Rodrigo Pessé explica quais são os equipamentos usados pelo bom tenista. O Tribunal Open de Tênis deu uma parada, só retoma os trabalhos na próxima quinta-feira, mas o tênis não para aqui no Tribunal Esporte. Viemos até uma loja especializada aqui em Vitória para mostrar as últimas novidades que os atletas estão usando no torneio deste ano. Já foi o tempo que para jogar era preciso ter apenas raquete e bolinha. Hoje o jogador de tênis tem várias opções para se equipar em quadra. Tem desde a raquete, antipurador, overgrip, prototor de cabeça, munhequeira, muita opção. Então ele tem que saber o que ele está procurando. E na hora de escolher uma raquete, é preciso saber qual estilo de jogador você é. A tecnologia está muito a favor do atleta. Hoje a maioria está com esse material de grafite e peso interfere muito no estilo de jogo do atleta. O atleta que joga há mais tempo, ele precisa de uma raquete normalmente mais pesada, precisa ter um pouco mais de controle. O que está começando a jogar, iniciante, normalmente é uma raquete mais leve. E a galera do Tribuna Open sabe. Quando se joga em alto nível, é preciso sempre dar um retoque na raquete, trocar um tênis ou renovar as bolinhas. O cara já entra no tênis hoje, o cara que visa seguir no esporte, sabendo que vai ter um custo, vai ter um gasto constante. É super normal. Lembrando que o Tribuna Open de Tênis continua nessa quinta-feira lá no Álvares Cabral, a partir das 7 da noite.